Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a conversa é com o Reinaldo Campos, vereador que está em seu segundo mandato na Câmara e vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e da trajetória política. Vereador Reinaldo, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. A honra é nossa, eu quero agradecer dele já o programa Perfil aí na apresentação do Elison. Para nós é uma satisfação poder falar um pouco da gente e do nosso trabalho. É uma oportunidade, mas eu quero aproveitar aqui e parabenizar o nosso presidente, vereador Toninho Furlan, por termos aqui na Casa de Leis um espaço onde nós vereadores podemos nos tornar conhecidos para muitas pessoas e expor o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer, a gente começa contando um pouco da história do vereador que foi sempre em Barueri, é nascido e crescido em Barueri, né? Nasci e cresci no bairro do Jardim Belval, toda a minha infância, toda a minha juventude ali e a gente só agradece a Deus, o Elison, pela oportunidade que ele nos dá de poder aí estar hoje vereador da cidade de Barueri. E esses anos todos ali no Jardim Belval presenciou uma transformação imensa do bairro, né? Muito grande, eu até, na minha primeira lição, porque na verdade era um sonho, né? Eu gosto até de comentar isso, porque sonhos, se você não desistir, você alcança. E em 83, ou em 1983, puxa, eu estava ali com meus 14, 15 anos, né? O prefeito Rubens Furlan estava assumindo o seu primeiro mandato. E eu estava com o meu pai assistindo ali a posse, né? Nossa, meu pai gostava de assistir as posses que aconteciam na cidade. E o Furlan estava antecedendo o governo anterior, que era o prefeito anterior a ele, Arnaldo Rodrigues Bittencourt. Então ele participou da eleição em 82, a posse acontecia em fevereiro, e nós estávamos lá assistindo. Eu falei, pai, eu vou um dia trabalhar com o prefeito Rubens Furlan. E os anos se passaram e nós trabalhamos ali em várias atividades, como eu disse aqui nos bastidores para você. A gente fez carreto, vendeu sorvete. É ali que eu ia chegar. Antes da gente falar da trajetória política, já fez de tudo nessa vida, né? Já fizemos de tudo. E o interessante é que as coisas vão acontecendo, né? Então, fizemos carreto trabalhando no mercado que não existe mais lá. Com esse nome, é outro mercado, que eu não me lembro o nome agora, mas é o mercado de Yamamoto. Então, trabalhei ali, embalando, colocando as compras na embalagem, entregando compras, e fiquei ali por um ano e alguma coisa, porque eu estudava à noite, e o mercado fecha à tarde. Então, eu conseguia chegar, na maioria das vezes, na segunda aula. E o meu pai sempre incentivou a estudar. Meu pai era mestre de obra, minha mãe do lar, e meu pai falava assim, Filho, estuda, estuda. Até quando eu falei, um dia eu vou trabalhar com o prefeito do Mussolini, ele falou, é só estudar. E eu tive sempre essa preocupação. Falei, poxa, um dia, se Deus permitir, Deus chegar no Legislativo, eu tenho que ter, pelo menos, uma formação em Direito. O que não é obrigado, nós sabemos que a obrigatoriedade é você ter uma formação, né? Ou seja, você saber ler e escrever, é o que exige a lei, não exige formação superior, né? O senhor acabou seguindo o conselho do pai, estudou e é formado em Direito, mas também em História, né? Isso, me formei em História também. Porque é aquele processo, trabalhando em mercado, vendemos sorvete, e antes trabalhei na imobiliária, como eu disse aqui, do tio Roque, uma imobiliária muito antiga ali no bairro Zé de Belval, em frente à escola onde eu estudei. Então, antes de... e eu tinha um sonho, eu tinha um outro sonho. Aliás, eu tenho muitos sonhos, porque quem não sonha... O homem é do tamanho do seu sonho, já diz o pensador, né? Eu tenho muitos sonhos, mas um dos sonhos era ser bancário. Porque o meu pai era mestre de obra e eu trabalhei muitas vezes ali como servente, né? Trabalhei quando solicitado, ele chamava a gente, a gente trabalhou ali como servente e tal. Trabalho duro, hein? Trabalho duro. Mas eu falei, pai, um dia eu vou ser bancário, né? Aí o pai, isso, estuda, você vai ser bancário, é isso aí. Que era uma profissão bastante prestigiada ali pelos anos 80, 90, né? Era o sonho, né? Era o sonho, né? Era o sonho. E eu sei que depois que eu passei a fase do quartel, eu cheguei para o meu tio Roque e falei assim, tio, aquele diretor, na época, eu não sei se ainda tem, o Banco Finasa. E o escritório central deles era na 24 de maio. Aí fui dispensado do exército e falei, pai, o tio Roque, e aquele diretor, o nome dele era Antônio Mota? Será que ele não consegue um emprego para mim lá no Finasa? Tinha terminado o ensino médio e tal, né? Aí ligou. Aí ligou, combinou o dia e tal, e eu fui lá. Poxa, eu tinha terminado o ensino médio fazia pouco tempo, né? Alguns meses. Conversei com ele, ele falou, vai ali na Xavier de Toledo, faz as provas, e as provas eram redação, português, matemática. A cobrança do pai chegou a conta aí, né? Se não tivesse estudado, não teria ido bem na prova. E eu fiz a prova. Ele falou, faz a prova e depois você volta aqui. Eu fiz a prova. Aí, mais ou menos, quase duas horas ali, retornei. Ele falou, e aí? Falei, não, acredito que eu tenha ido bem, sim. Não estava difícil, não. Ele falou, então você aguarde. Só que você fica ansioso, né, para começar a trabalhar ali. Aí eu falei, meu, eu vou continuar procurando emprego. Aí eu fiz uma prova no Correio. Fiquei sabendo que no Correio estava precisando de funcionário. Aí fiz a prova, passei. E eram dois cargos, era manipulante e carteiro. Aí eu passei e você poderia escolher. Aí eu perguntei, o manipulante o que faz? Ah, você separa as encomendas e as cartas para os carteiros. E eu tenho um amigo que, ele agora é aposentado do Correio, mas ele trabalhava de carteiro e eu via que ele chegava cedo, né? Tipo, ele saía cedo também, sete horas da manhã, já estava no trabalho. Mas era aquela questão, terminou, vai embora. Então, às vezes, ele estava em casa duas horas, três horas e tal. Eu falei, puxa, carteiro, quanto pesa o malote do carteiro? Aí o monitor lá falou, olha, depende de 25 a 30. Falei, é mesmo? Carregar 30 quilos nas costas o dia inteiro. Não é, não é fácil. Eu falei, então vou de manipulante. Aí trabalhei, fiquei no Correio ali num período de cinco anos. Mas o que que acontece? Nas minhas férias, eu continuava procurando emprego no Correio, ou no banco, né? Persistiu ali no Santos e bancário até que conseguimos. E aí conseguimos, né? Entramos no Banco Nacional, que nem existe mais. E por que a opção por História? Como que surgiu isso? Então, História foi, a ideia foi conseguir aula e se houvesse, ou se acontecesse do banco mandar embora, eu teria o plano B. Era o plano B. E a intenção era essa. Era ter o plano B para que se acontecesse do banco mandar embora, a gente ter o nosso trabalho ali garantido posteriormente. Chegou esse momento de ter que... Chegou muito cedo. O plano B virou plano A. O plano B, nossa. Aí, o que que acontecia? Até os meus 18 anos, eu trabalhei ali na imobiliária Roque de Oliveira, né? Tio Roque na época, hoje é saudoso o tio Roque. E eu comecei a... Quando eu saía do banco, né? Eu saía do banco, vai, 7 horas da manhã, às vezes chegava 7 e meia, 8 horas, dependendo do horário. Quando eu saía da sede, chegava, tipo, 8 e meia, quase 9 horas da manhã. Mas eu dormia pouco. Então, 11 e meia eu já estava de pé. Mais ou menos meio dia e meio eu estava na imobiliária lá. E aí estou eu na imobiliária. O professor Cassiano, não esqueça até, o meu professor de geografia foi professor de história. E eu estava ali conversando com algumas pessoas ali que estavam pedindo informações sobre casa para alugar. Aí ele me viu e falou, Reinaldo, você está fazendo faculdade? Falei, estou, faz uma semana, né? Que comecei. Falei, então, você já vai começar o seu estágio. Falei, como? E eu não vou poder... Ele era do exército, eu não vou poder mais ficar com as aulas da tarde, vou passar tudo para você. Uma semana de faculdade vai virar professor. Eu falei, mas, ô professor, mas eu não... Não, eu vou passar o que eu estou ensinando e tal e você vai pegar o jeito. O professor José de Mello, que hoje está vereador no seu nono mandato, foi meu professor. E o interessante é que, poxa, eu assumi as aulas, né? Eu na sala dos professores com os professores que deram aula para mim. Então, para mim, naquele momento, foi uma emoção, né? Uma espécie de um ciclo ali que estava se fechando. A gente até se emociona porque família grande e você ter um sonho ali, o começo de um sonho realizado, não tem preço. Não, realmente. Imagino que tenha sido muito especial esse momento de estar ali cercado de quem foi professor e agora como colega de profissão. De repente, hoje, poxa, um sonho lá de 83, que eu disse para você, você está hoje vereador da cidade de Baduri. Mas esse caminho não foi fácil, né? Como é que foi parar na política depois de elecionar? Então, aí, bancário. Trabalhei no banco 15 anos e em 2000, eleição. E eu havia recebido alguns convites para vir candidato a vereador. Porque, na igreja, a gente era muito dinâmico, né? Sempre estava à frente de algum trabalho e tal, sempre procurando ajudar pessoas também. E a política, ela viabiliza essa oportunidade de você ajudar as pessoas, né? E aí, eu falei, poxa, eu sei candidato, eu não tenho condições. Até que um amigo de infância também, Antônio Gomes, tanto que eu fui padrinho de casamento dele, ele foi padrinho de casamento do meu também. Ele falou, rei, eu vou ser candidato. Ele tinha a livraria Luz e Vida, até hoje ele tem a livraria. Eu sei, candidato, você me apoia? Eu falei, apoia, peço voto sim. Porque a gente sempre esteve envolvido na política. Eu, com meus 14, 15 anos, eu trabalhei na campanha do Cruz de Oliveira, que foi um vereador do nosso bairro, ali do Belval. Já começou a experimentar fazer política na adolescência. Na adolescência. Então, a gente sempre esteve envolvido em política indiretamente, diretamente também. E quando o Antônio Gomes me chamou para ajudá-lo na campanha, eu falei, não, ajuda, eu trabalho no banco à noite, né? Se bem que eu tinha essa questão que eu falei para você. Eu trabalhando no banco, assumi as aulas, eu dormia duas horas por dia. Porque na época eu estava construindo também. Então, era de segunda a sexta e dormindo duas horas. Às vezes, aconteceu de eu entrar no banco na sexta e sair no domingo, meio-dia, uma hora. Então, corrido, porque você recebia por aqueles momentos de trabalhar. Nada como a juventude para dar conta de uma rotina dessa. Não, aí você tinha energia para enfrentar. Então, a política, eu fui entrar no ano 2000, né? Trabalhei na campanha do Antônio Gomes. Só que continuava no banco e, num dado momento, ele ganhou a eleição. Ele sempre foi de reunir a família, né? Na época e até hoje, reunir a família e tal. E decidindo os funcionários, né? Que ele estaria trabalhando. Aí a esposa dele, a rotineia, a primeira esposa dele, que faleceu depois de seis meses, né? Que ele estava no mandato. Ele falou, poxa, e o rei? Ah, o rei não vai sair do banco, ele falando. O rei não vai sair do banco? Não, mas conversa com ele e tal. Meu, ali foi de Deus. Porque ele veio conversar comigo e falou, rei, sei que você não vai, mas eu vou arriscar, né? Eu queria levar você para trabalhar comigo no gabinete. Aí você aceita. Meu, ali eu entrei em pranto. Falei, caramba, é o que eu queria. Só que eu tinha... Aceitou na hora. É, eu não queria pedir, né? Mas eu gostaria que as coisas acontecessem mesmo na direção de Deus, como aconteceu. Eu falei, não, topa o desafio. E aí foi quando eu comecei diretamente como assessor de vereador. Oito anos de experiência como assessor de um vereador aqui na Câmara e depois foi ter uma experiência com uma deputada. Isso. Vou pedir para o senhor contar rapidamente essa experiência e já dizer se tinha ali já o desejo de ser candidato a vereador um dia. Sim. Em 2009, me chamaram para trabalhar na campanha da deputada Bruna Furlan. Na logística, né? A deputada ganhou a eleição, em 2010, e o nosso sonho era fazer parte da equipe dela. E aí veio o convite. E aí veio o convite como? Por quê? Eu conversei com a deputada pessoalmente duas vezes. Na maioria das vezes, ela era ligando, pedindo para mandar o material para as dobradas, né? Celso Zíglo, João Caramês, Orlando Morando e outros. E esse contato, ele foi muito importante. Por quê? Porque quando ela ganhou a eleição e começou a fazer a lista das pessoas que fariam parte da assessoria dela, e quando passaram o nome para ela, olha, aqui está a assessoria. Ela falou, não, está faltando mais um. Aí, não, mas... Não, aquele rapaz que ficava lá no galpão que eu pedia para mandar os materiais. O Reinaldo, a Carol, a doutora Carol, que estudou comigo, fez direito comigo, falou, não, o Reinaldo, então coloca ele na lista ali. Então, a partir daí, começamos a fazer parte da assessoria da deputada Bruna Furlan. Vereador, eu preciso fazer uma pausa agora, vou deixar uma provocação aí para o senhor refletir um pouquinho e responder no retorno do segundo bloco. Teve essa experiência atuando junto ao mandato da deputada federal, então, deputada federal Bruna Furlan, muitas idas à Brasília, eu imagino, acompanhando o trabalho ali no Congresso. Queria saber o que o senhor trouxe de experiência, o que o senhor observou lá em Brasília que o conseguiu aplicar nos seus mandatos agora como vereador. Vai pensando aí que o senhor já responde. E a gente faz uma pausa rápida e já volta para retomar essa nossa conversa com o vereador Reinaldo Campos. Não sai daí! O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com o Reinaldo Campos. O primeiro bloco contou um pouco para a gente da sua história de vida, da trajetória política. Agora vamos falar da atuação como vereador, né? Logo na primeira tentativa, em 2016, já foi eleito. Mas na saída do primeiro bloco eu deixei uma provocação ali para o senhor pensar. O que o senhor trouxe de Brasília? Quais as ideias que o senhor trouxe dessa vivência como assessor da deputada Bruna Furlan? Primeiro que trabalhar com a deputada, na época, deputada federal Bruna Furlan, foi uma honra. Eu tenho dito para ela, hoje eu a encontrei logo cedo aqui na Vila Boa Vista, já atuando, trabalhando, já com o mandato do deputado estadual agora, trabalhando. E a nossa saída para Brasília, obviamente, foi em função do seu mandato como deputada federal. Também foi um sonho de um dia conhecer Brasília e, no fim, você trabalhar em Brasília, acompanhando a deputada. E a atuação dela, com o seu dinamismo, com a sua garra, com a sua vontade de ajudar as pessoas, fez com que nós também pudéssemos ter ainda mais alimentado este desejo de um dia fazer parte do parlamento da cidade de Barioni. E o que nos levou mesmo a nos interessar ainda mais pela política, fazer parte, foi a contribuição que você, estando no mandato, você consegue trazer para as pessoas ou para a população através de projetos de lei, através de projetos que venham a beneficiar a nossa população. E a eleição, na primeira tentativa, já com 1.748 votos, te surpreendeu de alguma forma ou já estava bastante confiante ali naquela candidatura? O Edson, eu tive o convite de vir em 2012. 2012. Aí eu já estava, obviamente, trabalhando com a deputada. O prefeito Bussura nos convidou para fazer parte na época. E eu consegui sair desse compromisso, até porque o irmão meu viria no segundo mandato, eu não queria atrapalhar o sonho dele. Deixei passar aquele momento, foi por ser que a oportunidade foi embora e eu deixei escapar. Aí veio 2016. Em 2016, viemos candidato pela primeira vez. Obviamente, eu sabia que se eu não errasse ali na hora de digitar, eu teria o meu voto. E se não discutisse com a minha esposa na véspera da eleição, teria o voto dela também. Mas foi uma surpresa, sim. E foi uma surpresa porque é diferente você trabalhar como cabo eleitoral, você pede voto para outra pessoa. Agora, quando você pede para você, você tem que falar de você. Mas por conta do trabalho que nós já tínhamos junto a deputado, junto ao vereador do qual também fomos assessor, Então, teve pessoas que nós fizemos por conta de estarmos dentro da política, prestamos alguma ajuda. Houve o reconhecimento e eu tive o reconhecimento dessas pessoas que eu nem lembrava mais. Que havia, no caso, levado para uma cirurgia em São Paulo. E essa pessoa, por conta dessa cirurgia, se não fizesse, tinha pouco tempo de vida. E você encontrar a pessoa 10, 20 anos depois, sabendo que foi um trabalho que você fez lá atrás, que possibilitou a pessoa estar viva. E o reconhecimento referendado, porque na segunda eleição, em 2020, dobrou a votação, já chegando a 2.500 votos. Acho que isso comprova que a população aprovou o trabalho do vereador. 2.519 votos. Correto, 2.519. E todo voto é importante, precisa ser cuidado. Tem razão. Mas foi 2.519 votos no momento de pandemia. É, mas é bastante difícil. A atuação do vereador, muitas vezes as pessoas vinculam só a apresentação de projeto de lei. Evidente que isso é super importante, discutir, votar e aprovar e apresentar, claro, projetos de leis para a cidade. Mas não é só isso, né? O trabalho do vereador muitas vezes vai além. E uma das suas grandes lutas desses dois mandatos, desde o seu primeiro mandato, era na área da saúde a luta por uma nova UBS no Belval. Isso não passa por um projeto de lei, isso é um trabalho de articulação política. E finalmente o senhor conseguiu. É, nós moramos, como eu disse na abertura do prédio, nós nascemos e crescemos no bairro Jardim Belval, aqui na cidade de Baduiri. E o que acontece? A população do bairro, não digo nem do Baduiri no seu todo, mas do bairro do Jardim Belval cresceu muito por conta do crescimento na vertical. Hoje você tem condomínios além dos conjuntos habitacionais. Eram raros os prédios em Baduiri, agora tem um atrás do outro. Hoje tem prédio em todo canto de Baduiri. E Belval, poxa, eu trabalhava em São Paulo, e quando você falava Baduiri, poucos conheciam. Quando falava Belval, piorou, ninguém conhecia. Baduiri, você fala Baduiri próximo ao Fabílio, próximo ao Zara, era uma referência. Hoje você fala do Jardim Belval, o pessoal, poxa, o Arena, poxa, onde tem o prefeito Rubens Furlan, a filha dele é deputada na época federal e tal. Então, hoje, Baduiri é conhecido no seu todo. E Belval, nós havíamos pedido a reforma da UBS, que lá está, e a construção de uma nova UBS, se fosse o caso, por conta até do crescimento populacional. E agora está havendo, inclusive, a reforma da UBS, com muitas adaptações, porque era uma UBS que foi construída lá atrás, logo quando o Furlan assumiu no primeiro mandato. Então, precisou ali, ou precisa, melhor, de várias adaptações, que é o que está ocorrendo agora, e já, com a promessa, já publicada em diário oficial, a construção da nova UBS do Bairro Jardim Belval, próxima à escola maternal. Então, são duas conquistas, a reforma da que já existia e a conquista de uma nova unidade. Nova unidade, próxima à maternal Aracê. Saúde sempre foi uma preocupação, né, do vereador, desde o seu primeiro mandato, é um tema bastante caro. A gente sempre trabalhou nessa área, né, procurar ajudar as pessoas, né. Obviamente, o Ayrson, eu digo o seguinte, nós temos um sistema, a nossa saúde, a nossa saúde é a melhor, eu digo isso por conta dessa procura, não só acontecer agora, como na época em que eu estava assessor de vereador, depois deputado. E o que acontece? Nós não tínhamos, antes do Furlan, nós não tínhamos um atendimento como um pronto-socorro, né. Nós tínhamos um pronto-socorro na Câmara Antiga, que era a Câmara Antiga antes, e que não atendia as necessidades, e que normalmente a pessoa ia para um outro hospital, como eu disse aqui, Santa Clara, Hospital das Damas, nós não tínhamos a estrutura que nós temos. Então, hoje, nós temos essa estrutura aqui em Baderi Graça, a excelente gestão do prefeito Luiz Furlan, e nós sempre atuamos ali no sentido de procurar ajudar as pessoas na área da saúde, e isso, graças a Deus, foi reconhecido e prova disso, é o mandato que nós estamos hoje, vereador. E falando em saúde, nos últimos anos não tem como a gente lembrar dos anos duríssimos da pandemia, né, de coronavírus que assolou o mundo, né, todo mundo sofreu, não podia ser diferente aqui na cidade de Barueri, e o senhor fez um trabalho social fundamental nesse período, queria que o senhor contasse um pouco para a gente dessa experiência. Sim, Elidson, nós... Campanha, você abre um escritório, um comitê político, nós abrimos o comitê com medo dessa questão da pandemia, Tinha a questão do isolamento, comércio fechado. Então, nós seguindo todo o protocolo, né, até porque nós também tínhamos medo de ser acometido do Covid. Eu estava assintomático, eu fui acometido do Covid, mas não sabia que estava, e quando... Isso, depois das eleições, né, muitas, uns três, quatro meses, só que eu não tive os sintomas que muitos tiveram. Então, nós tínhamos esse cuidado. E aí, participando de uma eleição difícil, porque muitos não votaram, né, com medo de serem acometidos do Covid, porque nós só ouvimos noticiários dizendo que pessoas morreram, nunca dizendo que pessoas se recuperaram. Mas, enfim, foi uma eleição difícil, porque muitos não votaram. Nós demos continuidade ao escritório, nós fizemos uma ação social, porque eu sou pastor também, né. Só venceu a eleição, mas não fechou o comitê, passou a dar um outro destino para ele. Aí eu continuo com o escritório ali na Rua Portela, no número 6, no bairro do Belval. Nós continuamos ali com uma ação social, e na época nós fizemos uma ação social em que nós estávamos aí, em média, de 600 famílias, a gente procurando dar um apoio naquilo que era possível, com doações do CEA GESP, com pessoas que têm comércio lá e tal, e conseguimos, de uma certa forma, durante a pandemia, por conta até do fechamento do comércio, e muitas pessoas ficaram desempregadas e precisam comer e tal. E a gente procurou dar essa contribuição e estamos lá atendendo as pessoas sempre, com muito entusiasmo e com muita amor no coração também. Ali, diria que foi um encontro das duas atividades que o vereador exerce, né, a atividade de vereador especificamente, e também como pastor evangélico que o senhor é. Sim. Eu, Elson, eu nasci na igreja, eu me basei com 12 anos, né, então eu tive toda a função ministerial na igreja. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou pastor. Então toda a nossa atividade eclesiástica como pastor, tenho a honra de estar vice-presidente do Pastor Belchior, que é a nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Madureiro, Adebras Baduiri. Então nós temos esta oportunidade, eu tenho dito, de estar vereador, mas de ser pastor e procurar aí na medida do possível, aconselhar as pessoas, orientar as pessoas, isso para nós é uma dádiva de Deus. Vereador, a lista de projetos o senhor apresentou que é imensa, a gente poderia ficar muito tempo falando, tem Novembro Azul, tem proibição de canudo plástico, tem a digitalização de documento nos órgãos públicos, que virou uma política pública da cidade, hoje existe o programa Baruiri Sem Papel, e poderia ficar um tempão aqui falando de todas as ideias. Infelizmente o nosso tempo é curto, eu vou precisar encerrar a nossa entrevista, quem sabe numa próxima o senhor retorna para falar de mais projetos, vou pedir agora para o senhor deixar as suas considerações finais. Só salientando, Edson, nós temos um projeto da Semana da Enfermagem, que é este mês, aliás, eu quero parabenizar a todos os profissionais da saúde que na pandemia doaram o seu trabalho, muitos não retornavam nem aos lares por conta de estar atendendo as pessoas, então é um projeto nosso, Semana da Enfermagem, parabéns a todos os profissionais da saúde, desde o maqueiro, desde o motorista de ambulância, desde a pessoa que trabalha na recepção, do segurança, enfim, médicos e enfermeiros, a todos esses que naquele momento difícil e assustador, porque era algo novo, não deixar de prestar o seu serviço. Agradecer a você, Edson, pela oportunidade de estarmos aqui no programa Perfil, parabéns pela estrutura, e eu quero ter outras oportunidades aqui para podermos falar mais a fundo do nosso trabalho aqui na cidade de Banerim. Obrigado, Edson, pelo convite. Obrigado mais uma vez, vereador, as portas estão sempre abertas, certamente essa é a primeira de muitas conversas que teremos aqui. Com certeza, obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um programa Perfil, eu agradeço demais pela sua companhia, se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Você que nos assiste pela TV Câmara, continue ligado na nossa programação. Até a próxima!